Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Passageiros com destino a Salvador, embarque na plataforma 4. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.